Olá pessoas, hoje eu voltei e voltei para atender o pedido de uma de vocês. A Nani Andréoli comentou aqui embaixo que queria ver um bico todo em pedraria e é isso que vocês vão aprender hoje. Vamos fortalecer a nossa amizade e eu te espero também nas minhas outras redes sociais que vai estar aqui e vai estar linkado tudo abaixo do vídeo. Aqui abaixo do vídeo também tem a lista de todos os materiais. Se você chegou aqui por um acaso, eu te convido a dar uma pausa no vídeo, se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixa o seu like para eu saber que você está gostando desse assunto, comenta, compartilha. Ah, se fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Invadir esse vídeo para avisar que está rolando sorteio no meu Instagram, arroba Madalena Leite YT. Passei a linha na agulha e dei o nó apenas em uma ponta. Começo fazendo marcações de 1,5 cm. Vamos começar indo para o avesso da toalha, inserindo a agulha, dando um pequeno ponto e puxando. Dou mais um pequeno pontinho na agulha e giro com a linha em volta dela de 3 a 4 vezes, puxo. Agora, eu vou jogar a minha agulha para o lado direito do tecido. Começo colocando na agulha uma pérola de número 8. Duas de número 6. Uma de número 8. Duas de número 6. Eu vou repetir esse processo intercalando número 8 e número 6 até completar 6 bolinhas número 8. Já coloquei todo o material na linha e eu fui intercalando pérola de número 8 com duas de número 6 até fazer 6 unidades de pérola número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu finalizo com a pérola de número 8. Agora, eu vou colocar uma gotinha e uma pérola de número 4 na agulha. Puxo. Aqui, eu vou esquecer essa pérola de número 4 e vou passar com a minha agulha por dentro da gotinha e da pérola de número 8. Puxo. A minha linha inicial encontra-se saindo da última pérola de número 8. Eu vou olhar para esse outro lado e vou me espelhar. Aqui tem duas pérolas de número 6. Então, eu coloco duas pérolas de número 6. Tem uma de número 8. Coloco uma pérola de número 8. Logo em seguida, tem mais duas de número 6. Duas de número 6. A partir daqui, eu vou intercalando. A minha linha está saindo desta pérola número 8. Eu vou pular a próxima e passar a minha agulha de baixo para cima por dentro da terceira pérola número 8 vindo de baixo para cima. Puxo. Ficou assim. Agora, a minha linha está saindo por dentro desta pérola número 8. Eu vou olhar para este lado e vou me espelhar. Então, eu vou repetir. Duas pérolas de número 6. Duas de número 6. Uma de número 8. E duas de número 6. Como a minha linha inicial está saindo desta pérola número 8. Eu vou pular esta e vou entrar na próxima. Vou passar a minha agulha de baixo para cima na próxima pérola. Na penúltima pérola. Para chegar na primeira. Puxo. Vai ficar assim. E agora, a minha linha inicial encontra-se na penúltima pérola de número 8. Eu vou olhar para este lado e vou me espelhar. Então, faltam duas pérolas número 6 e uma número 8. Coloquei na agulha o material que estava faltando. Duas pérolas de número 6 e uma de número 8. Puxo este material para a linha. E venho em direção à marcação que fiz. Vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. E vou puxar. E vai ficar assim. Agora, eu vou passar com a minha agulha de cima para baixo. Por dentro da primeira pérola número 8 que coloquei. Puxo. E vou repetir todo este processo de duas pérolas número 6. Uma 8 e duas número 6. Duas número 6. Uma 8. E duas número 6. Puxo este material para a linha. Vou pular esta pérola de número 8. E vou passar na próxima. Por dentro, apenas da número 8. Puxo. Puxo e vai ficar assim. E vou repetir este processo. De duas 6, uma 8 e duas 6. Para passar por dentro desta. Está aqui o material na agulha. Está aqui o material na agulha. Duas 6, uma 8 e duas 6. Puxo este material para a linha. Vou pular esta pérola de número 8. E vou passar na próxima. Para finalizar, igual a este lado, duas número 6, uma número 8, uma gota e uma número 4. Aqui, eu vou esquecer a pérola de número 4. E vou passar a minha agulha por dentro da gota e da pérola de número 8. Puxo. Vou repetir o processo. Duas número 6, uma 8 e duas 6. Para passar por esta pérola número 8. Duas 6, uma 8 e duas 6. Puxo. Pulo esta pérola e entro na próxima de número 8. E vou repetir este mesmo processo até completar toda a toalha. Vim fazendo todo o bico. A minha linha está acabando e vou arrematar. Coloquei na agulha duas pérolas número 6 e uma número 8. Venho na próxima marcação que fiz e dou um pequeno ponto. Puxo. A pérola se encaixa no local. Agora, por baixo dela, eu vou dar um pequeno ponto. E vou girar com a minha linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes. Puxo. Insiro a minha agulha por baixo da pérola. E jogo pra cima. Puxo. O nó fica escondido embaixo da pérola. Corto o excesso de linha. Corto um pedaço de linha bem generoso e dei um nó na ponta. Vou colocar a minha agulha por baixo da última pérola que coloquei e vou puxar. Embaixo da pérola eu vou dar um pequeno ponto. E vou girar com a linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes e puxo. Vou colocar a minha agulha no tecido e vou subir em direção a marcaçãozinha que fiz aqui em cima da pérola. Puxo. Todos os nós ficaram bem escondidos embaixo da pérola. Vou passar com a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola de número 8. Vou seguir com o bico colocando duas pérolas de número 6, uma de número 8 e duas de número 6. Puxo todo esse material pra agulha. Vou pular esta pérola número 8 e vou entrar na próxima, de cima para baixo. Coloco mais duas pérolas número 6, uma número 8 e duas número 6. Trago todo esse material pra linha. Vou pular esta pérola e passar a minha agulha de cima para baixo na penúltima pérola de número 8. Puxo. Para finalizar a pontinha do bico, eu coloco duas número 6, uma número 8, uma gota e uma número 4. Puxo tudo pra linha. Aqui embaixo, eu vou esquecer a pérola de número 4 e vou passar com a minha agulha de baixo para cima na gota e na pérola de número 8. Puxo, vou repetir todo esse processo subindo e no final vou arrematar da mesma forma que arrematei aqui em cima. Dando um pontinho embaixo da pérola, girando a linha na agulha e cortando o excesso de linha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.